A gente avalia porque nós temos quatro eixos aqui que é da casa, que a gente está buscando dentro do trabalho, dentro da cidadania, dentro da comunicação e dentro da educação. Esse convênio com uma grande importância na qualificação, tanto dos dirigentes sindicais, quanto dos militantes e quanto dos trabalhadores da base. Então, esse convênio veio acalhar dentro desse projeto, que é importante nessa formação. Então, é mais um parceiro que veio agregar e criar musculatura na nossa escola. Desde dezembro de 2013, quando a gente reformou a escola, criamos essa musculatura, a gente precisa desenvolver uma nova direção com os jovens, com os trabalhadores que estão ali procurando saber e entender alguns cenários, algumas passagens que tem dentro da nossa vida nesse movimento sindical. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma